Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal, já vou avisando assim logo no começo do vídeo, para não ter chance de vocês não ficarem sabendo, mas eu formatei o computador, ou melhor, eu restaurei o sistema essa semana, acabei não podendo gravar os vídeos de jogos de luta para vocês. Deixa eu ver aqui, pera aí, o som está aparecendo meio alto, já arrumei o som, né? Já arrumei. É porque esse lugar é muito silencioso, né? É o primeiro barulho que eu escuto, parece que está muito alto. Só que não funcionou, não resolveu nenhum problema. Eu estou com problema de plugin de vídeo aqui, cara, nunca tive problemas com os plugins de vídeo, agora estou. Todos os vídeos que eu vou assistir que estejam em MKV, ou seja, 95% dos meus vídeos são em MKV. Não os vídeos que eu faço para o canal, vídeos que eu pego na internet, eu não tenho anime, séries, qualquer coisa que eu pego na internet, está em MKV. Fica travando, chega num ponto e trava, não tem o que fazer. Se eu uso alguns players específicos, ele não vai travar, ele vai pular alguns segundos, ele vai pular a parte que deu problema e vai continuar. Que isso já é uma coisa boa, mas assim, é uma maneira de você pelo menos conseguir assistir o que você baixou, né? Deixa eu me lembrar aqui onde que está. Eu terminei de pegar tudo, mas tem que me lembrar. Tem umas salas aqui que tem dois ou três itens que eu não peguei, não tem? Deixa eu ver. Aqui peguei tudo, né? Agora vamos para a sala de baixo lá. A jogada de preparação é bem mais demorada porque, acredite, tem alguns itens aqui que estão ridiculamente bem escondidos, cara. Eu tive que ir na internet. Eu vou falar, quando eu chegar, não tem uma sala que eu tive que ir na internet para encontrar o item. É aqui, né? Então, eu vou fazer uma formatação completa. Eu não tenho... Eu não tenho... Ih, rapaz, esse lugar aqui eu não estou lembrando onde é, não. Eu acho que na próxima sala... Aquela lá da direita, ó. O mouse está aparecendo para vocês, né? Essa aqui eu estou lembrando agora onde que é, mas essa aqui é onde eu estou. Eu vou ter que preparar um pendrive, criar um pendrive bootável, né? Pendrive bootável para que eu entre na BIOS do computador. Ah, é aqui. É aqui, lembrei. Olha, estava até meio chamativo, né, cara? Como é que eu não percebi isso da primeira vez? Aqui já foi, né? Muito bem, vamos passar por aquele save ali na frente. E já vamos direto para a próxima sala. As que estiverem próximas, a gente vai andando mesmo. E aí eu vou criar um pendrive bootável e... E fazer uma formatação completa do sistema. Eu perdi alguns arquivos. Eu precisei rejogar o começo do Skyward Sword. Eu vou trazer Skyward Sword para vocês esse fim de semana. Vou ver se eu trago, né? Eu acho que eu vou deixar essa formatação para ser feita no fim de semana, depois que os vídeos já estiverem devidamente gravados. Assim, no máximo, no máximo, se alguma... Não vai dar shabu nenhum, né? Mas se der, aí só segunda-feira que teria um vídeo que a gente ficaria sem vídeo no canal. Mas isso aí não é problema, não. Eu vou aproveitar também para fazer um teste, porque infelizmente o emulador de Switch ele cria os arquivos de save e tudo mais no disco do Windows, né? E eu devo ter trocado o nome de usuário do Windows. Eu troquei o nome de usuário. No que eu fiz isso... No que eu fiz isso, toda a pasta de configuração do emulador, os saves, os shaders, não funcionam mais. Porque devem estar endereçados para outro nome de usuário, não tem? Então, agora eu marquei qual o nome de usuário que eu vou usar. Vai ser o mais óbvio que vocês podem imaginar, né? O nome da pasta usuário do meu computador vai ser quietinho. E... Tá, é para cima aqui? Deixa eu ver. Sim, é para cima. Vamos passar por aqueles dois cenários ali. Esse cenário aqui é por aí. Tá, vamos ter que procurar. Como é que eu chego naquele corredor ali? Eu fiz a jogada de preparação há um certo tempo. Tá, aqui atrás. Nós já tínhamos passado por aqui, mas agora a gente vai ter acesso a um lugar que está mais alto no tempo. Ui, caramba. Então, eu vou ver se mantendo... Assim, formatando o computador... Formatando o computador e... Mas repetindo o nome de usuário, eu consigo resgatar todos os arquivos de configuração do Rio Jinx. Mas, ó... Se a formatação funcionar para resolver os problemas, e é dificilmente não funciona, né? Pode acontecer da formatação não funcionar. Mas isso significaria que o problema está na minha placa-mãe. Aí seria demais, hein? Aí só trocando de computador para resolver. Espero que não. Mas a formatação completa vai funcionar. Eu vou trocar de HD. Eu vou instalar o sistema em um dos meus M.2 que eu tinha para de usar, né? Já que eu comprei três M.2 novos para fazer o raid, que é onde eu estou rodando o jogo aqui agora. Esse jogo aqui não tem tela de load, porque simplesmente não tem mesmo, tá? Provavelmente esse jogo roda sem tela de load até no... Até no... Em HD de disco. Provavelmente. Esse jogo aqui é muito bem otimizado. É, vamos nesse cenário aqui. E aí eu acabei tirando o meu Speed, aquele HD SSD genericão, mas ele chega a um gig e meio de velocidade, então não é um HD M.2 que você possa desprezar. Ele pode ser o mais barato do mercado, mas chegar a um gig e meio de velocidade é muito bom. E eu vou instalar o sistema nele agora. E olha que esse... Olha que esse M.2 da Speed aí, ele não tem memória RAM e não tem cache. Mas ainda assim, a velocidade padrão dele... Se bem que eu estou usando um adaptador aqui e o adaptador não chega a... O adaptador não chega na velocidade máxima, mas chega a uns 700 MB, que já é uma velocidade maior do que os SSD SATA 3, né? Mas assim, só para colocar o sistema operacional vai dar e sobra, cara. Aí o sistema operacional já vai ficar mais rápido. Os próprios arquivos dos emuladores que vão ser criados nesse HD já vão ficar mais rápidos também, né? O carregamento de shaders do... Você vê, né? Do que adianta eu fazer um raid, colocar o emulador de switch no raid, se os shaders vão ser carregados do HD do sistema? Aí nesse caso não tem aumento de velocidade nenhum, não tem? Mas agora o Wii U... Cara, o emulador de Wii U, ele está todo, todo no raid. Ah, achei que fosse ali o item. Rapaz, eu estou achando que o item... O item que está me faltando pegar deve ser um daqueles itens pequenininhos, né? Que provavelmente eu não vi. Hum, estou vendo que... Se brincar, eu já até passei pelo item e não peguei. Ah, aqui, ó. Provavelmente. Passei por ele e não peguei da primeira vez. Enfeite enferrujado aumenta o dano afringido pelos ataques realizados dentro ou na superfície da água. Muito bem. Terminamos? Terminamos. É isso aí. Eu vou preparar os vídeos, vou preparar o... Preparar o pendrive bootável. E nesse fim de semana, pelo menos no sábado, assim, eu vou passar o dia inteiro só fazendo essa formatação completa, restalando tudo direitinho. E se eu recuperar o funcionamento do Yuzo... Vocês lembram que o Yuzo, eu só parei de usar ele porque ele funcionava pelo Vulkan, né? E aí, como o Vulkan deixou de funcionar aqui na minha máquina, eu parei de usar o vídeo integrado também, tá? Já avisando. Eu parei de usar o vídeo integrado do Windows. Do Windows, não. O vídeo integrado do processador. Porque todos esses problemas começaram depois que eu comecei a usar ele. Não! Não! Ai! Caramba! Dá para subir de novo, mas... Ainda bem que a gente já está com bastante habilidade. Esse buraco. Cara, esse lugar aqui é um lugar grande, né? Sim, foi. Eu acho que foi aqui. Foi aqui que eu demorei para achar o... Foi aqui que eu demorei para achar o item. Mas agora eu já sei onde está. Vamos economizar bastante tempo. Desce aqui. Está aqui em cima. Caras, eu vi até vídeos. Eu vi vídeos no YouTube. Onde o YouTuber não sabia onde estava o item. O cara rodava, rodava, rodava e desistia e ia embora. Aí, depois de muito, mas muita pesquisa que eu fui achar o item daqui. E detalhe, dá para você pegar o item daqui na primeira passada. Mas você tem que saber onde está, né? Olha onde está o item. Olha isso, cara. Os caras não são gênios para esconder item. E fala... Depois que você vê eu pegando, fica tranquilo. Você não vai mais esquecer agora. Mas... Para achar isso aqui na raça, parabéns para quem... Para quem foi o primeiro que conseguiu achar. Vamos embora. Depois que a gente terminar de pegar esses itens aqui... Aí... Está dentro da própria sala de save. Ah, mas isso aqui é uma sala de save grande, né? Está aqui embaixo. Tem que ser pego com... Muito bem. Aqui é um buracão? Ah, aqui é um buracão. Ih, não dá para RAM. Não dá para evitar a queda. Não tem problema. Rapaz, esse jogo é instantâneo. Não vou enganar vocês. Esse jogo aqui, ele é rápido para fazer o carregamento com ou sem HD e SSD. Provavelmente esse jogo aqui deve carregar inteiro na memória RAM, né, cara? Engraçado. Engraçado, tem muito jogo indie aí na internet e ele é pequeno, ele gasta pouca memória RAM, mas ele não armazena na memória RAM. O que significa que... O que significa que o jogo tem tela de load por preguiça de quem fez. Porque o jogo tranquilamente podia carregar inteiro na memória e durante a execução não teria... Ah, é... Pintura envelhecida. Isso aqui é só um item mesmo. Como que eu... É, mas não dá para ver nada nessa pintura. Parece uma pessoa com o véu, mas não dá para ver o rosto. Provavelmente deve ser... Ah, estava escrito ali de quem que era, né? Mas eu não li. Provavelmente deve ser da... De alguma sacerdotisa branca. Rapaz. Deixa eu me lembrar. Eu acho que tem dois itens aqui. Tem dois. A gente tem que ir aí fora. Ué? Ué, o jogo anula o meu pulo duplo? Ah, não anula não. O lugar que nós temos que cair ele está quase no limite direito do cenário. Ah, caímos. Caramba! Eu caí exatamente em cima. Não tinha como ser mais preciso que isso. Só que acabou sendo um susto tão grande que eu saí de cima dele. Deixa eu ver... É. Agora está lá. Agora, onde que está? Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Não, não é aqui. Eu lembro que estava lá para cima. Ah, jogada de preparação dessas buscas por item aqui. Leva mais de uma hora, cara. Espera aí. Dá para subir por aqui? Dá, mas só até aqui. Ok. 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 Ah, olha só o que temos aqui. O inimigo mais chato do jogo. Ó, os ataques do colveiro pegando na parte de baixo do cenário depois. Oh, esse é um ponto muito positivo. Se o Wills voltar a funcionar, pessoal, vai dar para rodar pelo Vulcan ou Xenoblade 3 em 2K. Ou até 4K. Só que eu lembro que quando eu fui tentar rodar o Definitive Edition em 4K, ele ficava com alguns problemas gráficos. Mas em 2K dá? Isso se já não tiverem atualizado o emulador e ele realmente conseguir rodar. Mas para capturar o meu atual computador, dá para capturar em 2K, o que já é muito melhor do que a qualidade que a gente tem no console, né? Pelo menos no console não tem nenhum bug, essas coisas. E eu já comprei a DLC do Xenoblade com a ajuda do Eder, o nosso membro mais antigo do canal. O membro que está há mais tempo aí. Espero que continue por muito mais tempo. Oi! Ah, aqui, aqui. É aqui. Olha isso, cara. Esse vãozinho. O pior é que tem uma pista na parede, né? Só que a gente sobe aqui de elevador e a gente acaba não percebendo. Eu realmente estava tentando me lembrar que qualquer item estava faltando. Eu sabia que eram 2, mas não estava lembrando exatamente onde. Próximo vídeo de Enderlily já vai ser o último. E aí, meu amigo, só vai sobrar o Infernal, a Eterna Noctis. Ah, e com relação a esses jogos de computador aqui, eu já sei onde está todos os arquivos de save, né? Esses arquivos de save não são mais perdidos. Eu vou dar uma dica para vocês. Uma dica que eu só fui... Eu só fui cair a minha ficha depois que eu fiz a última restauração. As duas pastas do seu computador que você precisa salvar antes de formatar, para quem roda o emulador, para quem usa o OBS, é a pasta Documentos, porque tem muito jogo que salva ali, salva a configuração e os arquivos de save ali. O emulador de Nintendo Wii, ele também salva ali e eu perdi, eu esqueci de fazer o backup e perdi todos os saves dos jogos de Wii. Eu tenho um backup básico, né? De algumas coisas, mas, por exemplo, o nosso gameplay de Sonic Unleashed foi totalmente perdido. Ainda bem que eu já zerei. E os saves dos jogos não ortodoxos, eles ficam todos dentro de uma pasta oculta chamada AppData. Ah, a pasta AppData, ela está no mesmo lugar que a pasta Documentos do Windows. Eu ainda não fiz o teste, mas a minha teoria é de que eu perdi as configurações do Rio Jinx, porque eu mudei o nome de usuário do computador. Então eu tenho que fazer sempre o mesmo nome, não tem? Ah, o item estava bem aqui, ó. Registros de fada em três. Esse era o item que estava faltando, e agora? Ah, estou vendo ali. Rapaz, que demora foi para achar os itens desse lugar? Aqui, tá bom. Vamos ver. Até porque as salas de baixo vão estar todas interligadas lá pelo save da esquerda. É isso aí, eu vou fazer uma formatação completa da máquina. Espero que isso resolva o problema com os meus players de vídeo, que até agora eu não entendi o que aconteceu, mas vai ter que ser uma formatação completa para resolver. Opa! Ah, na de baixo? Tá, só volto aqui rapidinho, só para pegar esse recuperador de vida. Obrigado. Ah, é aqui. Rapaz, esse lugar aqui é meio grandinho. Onde que ficou um item sem pegar aqui, velho? Eu lembro que eu passei isso aqui tudo, essa parte de baixo da água. Ah! Bem, nós teríamos que voltar para cá de um jeito ou de outro, né? Eu esqueci de equipar a máscara, estava perdendo vida igual água ali. Deixa eu ver, eu estou com... Quanto que ela ocupa? Um? Obrigado, obrigado. Agora sim. Caramba, eu nunca ia conseguir passar pelo lugar onde o veneno é mais concentrado. Ah, agora sim. Pronto. É a máscara de pano que impede, que segura 90% do veneno. 95% pela quantidade de vida que você está perdendo. Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade. Eu fiquei procurando na parte de cima, mas eu acho que era na parte de baixo. Esse cenário é muito grande. Deixa eu ver. Será que é debaixo da água? Eu realmente não... Ah, eu vou ter que pegar o mapa. É porque o mapa é o seguinte. Deixa eu abrir o mapa aqui rapidinho. O... O mapa, ele mostra a... Ele mostra no... No quadradinho, ele mostra mais ou menos a posição. Está indicando aqui que... Que o item está mais ou menos no meio do cenário. Espera aí. Eu estou no bloquinho correto? Eu fui para o save do meio, né? Ah, não. Eu achei que eu estava na sala de baixo. Eu estou no save de cima na direita desse mapa aqui. Deixa eu ver. Os dois itens estão no canto inferior direito. E o outro está na parte quase no meio do cenário. Também embaixo. Os dois estão embaixo da água. Ah, no próprio mapa está escrito. Isso facilita bastante. Bem, vamos tudo para a direita primeiro. Para ficar mais fácil. Olha o bicho. Ele já surge subindo para trombar com você aqui. Ah. Ué, ali eu não queria sair da água. Que estranho. Opa, é isso aqui? Parece, né? Oh. Cuidado. Não é aqui? Não, aqui já é o final do cenário. Tem que ser aqui. Ah, não. Eu já peguei. Eu já peguei. Agora eu fui ver. Beleza. Eu já estava pego o outro item. Pufa, já facilitou bastante. Tem alguns que eu me lembro e outros que eu vou ter que dar uma olhadinha no mapa. Mas isso facilita bastante a gravação do vídeo, né? É, vamos para o save aqui. Save da esquerda. Esse cenário aqui já é horrível de explorar. Esse cenário... Vestígio de dor. Esse cenário já é horrível de explorar. Imagina... Fica... Ou melhor, é horrível de você passar por ele. Imagina você ter que ficar explorando ele. Perdendo vida o tempo inteiro. Não é à toque que é a última área do jogo, né? Agora, onde será que está... O item que está faltando nesse lugar? Deixa eu ver o mapa. É o bloquinho do lado do save, né? Tem um que está marcando que está um pouquinho acima dessa entrada do meio por onde eu vim. E os outros dois itens estão no meio do cenário encostado na parede do lado direito, que é onde eu estou. Já deve estar pego o item, né? E outro lá na parte de cima, então... Fih! Ah, o da parte de cima é interligado com o cenário de cima. Tá, lembra? Eu acho que eu já peguei. Está faltando só o item que está do lado esquerdo, então. Vamos ver. É aqui, ó. Tem que ter um item aqui desse lado. Mas acho que já pegamos tudo. Deixa eu ver. Tem algum vestígio desse lado? Sim, está aqui. Esse vestígio já está pego, então a gente tem que ir lá para o outro lado. Mas eu não sei se... A gente pode ir para o outro lado por cima para chegar nele. É, acho que aqui não vai ter saída, né? Não, não tem saída. Deixa eu me lembrar onde... Será que é aqui? Ah, achei, achei. Você vê que mesmo com o mapa, cara, ainda tem que haver uma procura. Vamos ver. Agora nós erramos. Então vamos ter que descer para o próximo cenário. Já vem por aqui. Opa, não é por aqui, não? Ih, rapaz. Eu acho que eu não descia por aqui, não. É. Estou lembrando porque eu não descia por aqui. Porque esse lugar é cheio desse bicho grandão aí que... Ah, era aqui que eu descia, na jogada de preparação. Muito bem. Eu descia pelo lugar mais seguro. Acho que era por aqui que eu ia. Eu tenho que pegar a saída superior da direita para ir para aquela sala. Mas também tem o caminho de baixo. Está tudo interligado esses caminhos. Caramba, foi metade da minha vida, velho. Level 91, é. Vou ter que dar uma farmada antes de... Antes de zerar. Essa aqui é a saída superior, eu suponho. Quem sei. Aqui, temos que descer. Beleza. Temos que vir para esse lado. Ih, vai ter que matar esses bichos, não tem jeito não. O bicho já explodi. Ah, por isso que estava demorando para morrer. Ai. Ah, que beleza. Fragmento de amuleto, PV mais 5. Muito bem. Acabou? Bem, era para a gente seguir aqui normalmente pelo caminho de baixo, mas eu já estou morrendo. Vamos fazer um fast travel para aquele save ali. Pronto. Um pouquinho mais seguro, né? Rapaz. Rapaz. Deixa eu me lembrar. Eu acho que tinha que descer aqui sim. Muito bem. Vamos no bloquinho de baixo, né? Do save inferior. O item está marcado como se estando no meio do cenário. Mas bem no meio do cenário mesmo. E aí que vem o problema, né? Porque tem a camada de cima. Se eu não estiver enganado, acho que era aquilo ali, né? Era aquilo ali. Você tem que pegar o... Você tem que pegar esse bondinho aqui. E descer dele no meio do movimento. Deixa eu ver. Ué, estava mais para lá? Eu vi alguma coisa ali atrás. Eu não lembro se é... Aqui embaixo era onde tem o... Uma luta contra o subchefe, né? Mas a posição do item não vai fazer muito jus, não. Talvez esse aqui seja o item que eu já peguei. Não? Não tem nada aqui? Ah, então eu confundi. Eu devo ter visto uma daquelas bolas de ferro lá e confundi. Isso aqui já é para sair do cenário, né? Sim. Não cai em cima de um inimigo? Tá, então não é aqui. É na parte de cima mesmo. Susto, velho. Ah, estou me lembrando. Estou me lembrando agora onde é. É em cima de um lago. Desses venenosos, só que na parte de cima. Hum, era lá em cima mesmo. Lá, vamo lá. Lá, vamo aqui o bondinho. Não! Ai! Ai, ai, ai. Oh! Cai no cenário de baixo. Ah! Tá bom. Volta à vida aí antes que... Antes que uma fatalidade aconteça. Sério, cara. Ah! Peraí, que lugar é esse onde eu estou aqui? É o lugar onde enfrentar o subchefe, né? Caramba! Peraí. Eu odeio quando esse tipo de acidente acontece. Ainda bem que a gente está do lado. É mais rápido voltar no save e recuperar toda a vida. E passar por aqui novamente. E tem que... E você tem que vir de teleférico aqui. Queira você ou não. Só isso, cara. Não é aqui. Eu lembro que é na... Na parte de baixo de um desses lugares. Se eu cair aqui, a gente... A gente vai lá para a parte de baixo, né? Caramba! Rapaz, não tem como ser aqui em cima. Olha esse bicho voador aí, que atira em mim. A última etapa do jogo tem uma versão super turbinada deles. Caramba! Onde que é, velho? E se eu cair daqui, eu caio tudo. Eu realmente não estou lembrando onde é, pessoal. Ih, morri. Mapa... É um vestígio, né? Um vestígio no meio desse cenário, mas eu não estou conseguindo lembrar onde. Vamos continuar. Deixa eu ver. Está do lado do save que liga lá com o abismo, né? Está até escrito aqui no mapa, né? O mapa... Os mapas são da mesma cor aqui no jogo para a gente identificar, mas... O meu mapa aqui tem separação de cor. Será que tem algum momento aqui que a gente... Lembra que se a gente subir aqui... Se a gente subir aqui, vai ter aquele pulo. Não! Ai, caramba! Ah! Vai ter aquele pulo que vai levar a gente para um gancho, né? Ou não. Rapaz! Dá para grudar aqui tudo? Hum... É aquele elevador de baixo, mas... Rapaz! Eu não estou conseguindo achar! Deixa eu pausar a gravação rapidinho aqui para ver se eu encontro. Ufa! Caramba, mano! Achei na sorte quando estava caindo do cenário. E... Só que essas bolas de ferro eu vou atrapalhar. Cara, como é que a gente abaixa a câmera? Ah, sim. Bem, bem por aqui... Aqui, aqui, beleza. Na hora que eu vi, já tive que subir tudo de novo e... Ufa! É só despausar o vídeo aqui e continuar a exploração. Pegamos tudo agora, né? Eu estou em condição de ir para o próximo cenário? Estou. Mas... O próximo cenário é por baixo. Dá na mesma. Eu tenho que ir lá no começo do cenário, passar por aquele bicho horrível e depois descer aqui, ó. Então, se joga logo. Caramba, olha que sacanagem. O HP da Lily é um enfeite, né? O HP dela é um enfeite nesse jogo. Viu por que eu estava confundindo o lugar? O cenário é todo igual, velho. Bem, agora é só... O vídeo teleférico de maneira segura até o outro lado. Aqui... Bem... Para a gente não ficar passando tanta dificuldade... Se eu não estiver enganado... É, os três itens estão debaixo da água. Vamos da direita para a esquerda para... Além de ser o lado mais lógico, né? Já facilita. Deixa eu ver... Tem alguma coisa aqui? Aqui não. Cara, esse teleférico é propositalmente mais lento. O que é, rapaz? Ah, aqui? O que aconteceu? Caramba, fez um somzinho diferente ali. Esse jogo tem uns efeitos sonoros que eu não entendo o que que é. Aqui, é aqui. Esse foi, obviamente, o último que eu encontrei. O cenário até está meio torto ali, para indicar que tem alguma coisa. Aqui. Vamos ver o que está faltando. É, está faltando só a salinha da continuação. É uma descida pequena, mas tem bastante item para pegar, cara. O problema é que essa descida aí, que é a continuação do abismo, né? Esses dois pedaços de cenário aqui, pessoal, eles são o abismo. Aqui seria a entrada normal. E aqui é só um pedaço do abismo para você pegar alguns itens reveladores, né? Do jogo. E nós fizemos dois vídeos atrás. Agora, desceu ali, meu irmão. Duas salinhas. Uma sala grande. Aí, uma pequena que eu acho que é o save já. Deixa eu dar uma olhada. O mapa ainda está aberto aqui. Aqui o mapa. É, uma sala grande. E aí, uma sala mediana, que é o save. Então, uma sala segura. Mas essa sala que tem o save, tem seis itens dentro. Mas é só uma questão de você achar, porque não tem inimigo nenhum, né? A sala que vai estar logo abaixo dessa entrada aí do mapa, tem dois itens. Só que ela é uma recheia de idas e voltas. Você vai até a direita, desce um pouco. Vai até a esquerda, desce um pouco. E os inimigos lá arrancam muita vida, cara. Mas ainda bem que tem um save antes do último chefe. Olha, estamos com todos os itens, né? Com exceção dos itens do final, da última etapa, que acho que vai ter um pouco de vestígio para pegar. Eu vou equipar os acessórios mais adequados. E já vou até teleportar de volta lá para perto logo. Muito bem. Vou colocar os equipamentos para combate mesmo, né? Defesa e ataque. Ou, na verdade, eu vou focar só em defesa, né? Senão a Lily morre muito fácil. E aí no próximo vídeo, vamos para a batalha final. Nós não vamos ver o final B. Vamos pular logo para o C, que deve ser o verdadeiro. Já que ele só funciona se nós tivermos a relíquia, né? Que a gente fez dois vídeos atrás. E aí, acabaremos a série daqui dois ou... Dois dias não, né? Daqui três dias a gente termina a série. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Deseos do Catinho ali, que está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.